E aí galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar das membranas biológicas e as suas estruturas. Bom, as membranas biológicas são de fundamental importância, pois elas delimitam espaços celulares, compartimentando as células, criando regiões específicas, como os lisossomos, os proxissomos, as estruturas específicas, cada uma das organelas, delimitando perfeitamente a estrutura da célula. Além disso, delimitam a própria estrutura celular e ajudam a determinar o formato da célula com a membrana plasmática, que é a membrana que delimita a célula, que envolve toda a estrutura celular. A membrana plasmática apresenta uma espessura média de 75 angstons. A sua função é dar forma a célula e controlar o intercâmbio entre o meio interno e o meio externo da célula. Nós chamamos esse intercâmbio de permeabilidade seletiva. Além disso, a membrana plasmática participa do reconhecimento celular, da transmissão de informações e recepção de informações na célula. Hoje em dia, o modelo mais adotado, o modelo adotado a respeito da membrana plasmática é o modelo de Singer e Nixon, que é o modelo do mosaico fluido. Neste modelo, a membrana plasmática é tida como uma estrutura constituída de uma bicamada fosfolipídica. Aqui nós temos os fosfolipídios, que vão formar a estrutura básica da membrana plasmática. E nessa estrutura básica da membrana, vocês vão ter inseridos lipídios, vão ter inseridos também substâncias glicíticas, como os açúcares e proteínas. A membrana plasmática é a membrana da célula. Nós conseguimos observar aqui, fazendo uma ampliaçãozinha, você vai observar aqui, que ela vai ser constituída, como já falamos, por duas unidades, duas cadeias de membrana. Uma parte superior, que está voltada para o meio externo, e uma voltada para o meio interno. A sua subunidade é o fosfolipídio. O fosfolipídio é uma molécula que tem, na verdade, duas características bem distintas, tá? Porque ele vai ter uma região, que é a cabeça do fosfolipídio. Aqui. A cabeça do fosfolipídio, formado por um grupamento fosfato, PO3-, que é extremamente polar. E você tem aqui uma cauda, tá? Que são essas duas estruturas aqui. Essa cauda, ela é hidrofóbica, tá? E ela é constituída de lipídio. Por isso, é chamado de fosfolipídio. Você tem duas caudas lipídicas, e uma cabeça polar fosfolipídica, né? De grupamento fosfato. Observe que a própria cauda, ela apresenta uma pequena dobradura aqui, que é uma insaturação. E isso acaba dando fluidez à membrana. Por quê? As moléculas, elas não vão agregar muito, próximas umas das outras. Esse pequeno dobramento acaba criando um espaço, tá? Entre uma molécula de fosfolipídio e a molécula de fosfolipídio adjacente. Isso faz com que crie o que a gente chama de fluidez da membrana. Permitindo que essas moléculas deixem passar, deixem transitar entre elas, as moléculas proteicas e glicoproteicas. Outra característica que só para destacar, que é essa polaridade, tá? Essa característica de comportamento de substância polar e substância apolar na mesma molécula, a gente chama isso de molécula anfipática. Então, em muitos locais, vocês vão encontrar dizendo que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Por quê? Porque eles apresentam tanto, não parte, um comportamento polar, quanto um comportamento apolar. Observando ainda, vocês vão observar que a membrana, a bicamada fosfolipídica da membrana, ela vai ter o grupamento polar voltado aqui para fora e o grupamento polar voltado para dentro da célula. Por que isso? Porque você tem água tanto no meio externo, quanto no meio interno. Essa água vai acabar interagindo com a cabeça polar do fosfolipídio, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro, enquanto que a parte lipídica, que é a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem aversão à água. Ela vai fugir para o meio. Então, você vai ter essas duas camadas aqui de fosfolipídios, essas duas partes de lipídios, fugindo da água que está aqui, enquanto que a cabeça do fosfolipídio vai estar interagindo com a molécula de água. Como nós já falamos, a bicamada fosfolipídica, que é essa imensa estrutura aqui, vai ter nela inseridos N substâncias. O fato de você ter inserido N substâncias nessa camada, acaba criando um aspecto de um mosaico. Por isso que ela é chamada de mosaico fluido. a fluidez causada pelos fosfolipídicos, que nós já falamos anteriormente, e essas várias substâncias inseridas. Quais são essas substâncias? Proteínas integrais e periféricas, glicolipídios, glicoproteínas e moléculas de colesterol. Aqui você tem as proteínas, duas proteínas integradas ou integrais, que são essas proteínas. São proteínas que estão dentro da estrutura da membrana. Esses dois exemplos que nós temos, além de ser proteínas integrais, elas são também proteínas transmembrana, pois elas atravessam de um lado a outro da estrutura da bicamada fosfolipídica. Outras proteínas integrais, elas podem só estar dentro da estrutura, mas não atravessando. Nós temos ainda aqui a proteína periférica, que ela vai estar em um dos lados associado a uma proteína, um lipídio, mas ela vai estar em um dos lados da membrana. Nós temos os glicolipídios, que são açúcares ligados direto ao grupo fosfolipídio. Então, você tem aqui o açúcar ligado diretamente no fosfolipídio. E isso é um glicolipídio. Você ainda tem glicoproteínas, que vão ser açúcares ligados diretamente à estrutura proteica. Isso é uma glicoproteína. Aqui na imagem nós podemos destacar especificamente o fosfolipídio. E a molécula de colesterol. Essa molécula de colesterol vai estar intrincada bem na parte das caudas dos fosfolipídios. O colesterol é um lipídio. Logo, ele vai aumentar a interação entre as caudas fosfolipídicas, fazendo com que a membrana tenha mais adesão. Então, a função principal do colesterol na membrana é aumentar a adesão na camada fosfolipídica, aumentando a interação entre as caudas, fazendo com que a integração entre essas moléculas aumente. Nós temos algumas estruturas distintas presentes na membrana. O glicocális é uma delas. Em alguns vírus vocês vão encontrar como glicocálix, outros como glicocális. As microvilosidades e os cílios e flagelos. Todas são estruturas presentes na membrana. O glicocálix. O glicocálix nada mais é do que uma camada constituída de glicolipídios, glicoproteínas e proteínas, que vão recobrir a membrana. Então, você pode observar aqui, na microscopia, você vai ver o glicocálix e aqui uma célula com várias microvilosidades. Qual é a função desse glicocálix? Ele vai aumentar um pouco a resistência celular. Proteção da célula, porque a camada de glicocálix muito alta, protege até a célula contra invasão de vírus. Identificação celular, porque o glicocálix, ele vai ter aqui na sua camada com açúcares e proteínas, isso vai servir para poder identificar a célula. A célula vai saber, na verdade, por exemplo, o sistema imunológico, ele vai conseguir identificar cada uma das células graças à estrutura do glicocálix, que vai funcionar como uma impressão digital. E também a adequação ao meio. Por quê? Porque o glicocálix vai reconhecer esse meio onde ele está e transmitir essa informação à célula e a célula se adequa a esse ambiente. Além disso, pode conferir um pouco de adesão no celular. A gente vai ver que a adesão celular, que é a adesão entre as células, ela vai ter estruturas específicas que vão atuar nesse processo de adesão. Mas o glicocálix também dá uma contribuída. As microvilosidades nada mais são do que projeções da membrana, está vendo? A membrana vai se projetar para fora várias e várias vezes. Para que serve esse aumento de projeções de membrana? Para aumentar a superfície de contato. Por quê? As microvilosidades vão ser encontradas, por exemplo, microvilosidades intestinais, dos rins. Para que isso? Para aumentar a superfície de contato com a substância, seja para filtrar, seja para absorver nutrientes, como o caso do intestino. Os cílios e flagelos são estruturas de locomoção das células eucarióticas. E são constituídos por inúmeros microtúrgulos que são organizados pelo centril. É claro que esses cílios também vão estar presentes em células procarióticas. Só que tanto o cílio quanto o cílio nas células procarióticas vão funcionar mais como estruturas de ligação. Enquanto que os flagelos, sim, vão ser estruturas de locomoção. Então, você pode observar aqui, olha só esse vídeozinho aqui. Nesse vídeo aqui, nós podemos observar a estrutura do filamento do flagelo. Essa aqui é o filamento do flagelo. Isso daqui é uma estrutura chamada de gancho, que é a parte que vai ligar o filamento do flagelo diretamente a um motor, que é essa estrutura intrincada. Isso daqui é um flagelo bacteriano. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é como ele é uma estrutura complexa. Ele vai ser formado por vários anéis, estruturas que vão gerar um movimento, estruturas de rotação, que são esses anéis aqui, de rotação. Aqui você vai ter, na verdade, o gerador, que são essas estruturas, por onde vão ser bombeados prótons de H⁺, que vão movimentar, rodar, vão rotacionar essa estrutura, que vai ser literalmente o rotor do motor do flagelo. Então, você vai sempre utilizando uma concentração de prótons, um gradiente de concentração. Os prótons vão entrar aqui, H⁺, movimentando a estrutura do rotor, e isso vai gerar um movimento aqui dos anéis. Esse movimento vai ser transferido para o gancho que está lá em cima, que eu tinha mostrado anteriormente, vai ser convertido para o gancho, o que vai movimentar o flagelo. Então, olha só, o movimento vai ser convertido para cá, e isso vai acabar movimentando a estrutura do flagelo. Bom, as estruturas de adesão mesmo, que vão promover a ligação da membrana com uma próxima célula, com a célula adjacente, com o próximo tecido, são estruturas específicas que nós vamos tratar agora. São os desmossomos e M-desmossomos, cuja função é a ligação entre as células, e são extremamente importantes para conferir a adesão. Os desmossomos e M-desmossomos, eles é que vão ligar o negócio mesmo. Você pode dar um beliscão em uma pessoa que não vai sair arrancando um naco de carne do ser humano, porque esses desmossomos vão ligar cada uma das células, permitindo que elas permaneçam íntegras. Além disso, nós temos o chamado complexo unitivo-juncional, que são formados pelas zonas de oclusão e zonas de adesão, que vão promover o pareamento perfeito das células, eu vou explicar isso posteriormente, e as junções comunicantes, muito difícil, elas vão permitir a comunicação. Então, essa é a mais fácil de todas, o nomezinho já diz tudo, elas permitem a comunicação entre as células. Além disso, nós não podemos esquecer dos plasmodesmos. Os plasmodesmos vão estar presentes somente nas células vegetais. Por quê? A célula vegetal não tem desmossomo, não tem complexo unitivo-juncional, não tem junção comunicante. Por que não? Porque elas têm parede celular. Então, uma célula não está diretamente conectada à outra. Vai ter entre elas a parede celular de uma célula e a parede celular de outra célula. Por isso, os plasmodesmos, que eles são literalmente canais de comunicação entre as células vegetais. Então, nas células vegetais, nós vamos ter única e exclusivamente os plasmodesmos. Então, observando aqui, você tem aqui, como eu já tinha destacado, os desmossomos e os m-desmossomos, eles são fundamentais para ligar essas células. sendo que os desmossomos, eles vão ligar célula a célula no tecido. Por exemplo, a tecida epitelial vai ter ligado célula a célula. Quem liga cada uma das células daquele tecido epitelial é o desmossomo. Bom, professor, e para que serve o m-desmossomo? O m-desmossomo liga o tecido ao tecido adjacente. Por exemplo, o tecido epitelial vai ser ligado no tecido adjacente, que é a derna. Quem liga ele? O m-desmossomo. Então, enquanto que o desmossomo liga a célula a célula do tecido, quem liga o tecido adjacente é o m-desmossomo. E é ele que vai permanecer, fazer essa âncora na célula, permitindo que a célula fique extremamente ligada à sua célula adjacente. As junções oclusivas, que são essas aqui de cima, elas servem para fechar a passagem. Elas bloqueiam a passagem de qualquer substância para esse espaço entre as células. Elas vão selar esses espaços. Então, a junção oclusiva fecha aquilo ali. Além disso, vocês podem observar que ela vai manter o nível da célula pareado certinho com a célula vizinha. Então, a junção oclusiva, além de auxiliar no bloqueio aqui, elas mantêm a estrutura bem pareada. Ajudando nessa aderência, nós temos a chamada junção aderente. Ela vai ter filamentos de actina, que acabam permitindo uma certa distensão e a volta também para o local perfeito, evitando um dispareamento caso a pele seja distendida ou o tecido seja distendido. Nós temos aqui também, como nós já tínhamos falado, a junção comunicante, que é a junção que vai comunicar cada uma dessas células. aqui nós temos uma microscopia só para mostrar. Então, você vai ter aqui, o que vai ligar cada uma dessas células aqui, entre elas, você vai ter quem? Os desmosomos, que vão ligar a estrutura celular. E ligando essa camada de célula ao tecido adjacente, que você vê uma camada de tecido conjuntivo, quem liga essa célula ao tecido adjacente vai ser quem? o hemo e desmosomo. Aqui em cima, você vai ter as ligações oclusivas, as junções oclusivas, que vão fechar o espaço entre as células, permitindo assim que elas fiquem protegidas de vírus, bactérias. As zonas aderentes, que vão permitir a aderência entre as células. E as junções comunicantes, que vão comunicar uma célula a outra. Bom, então, tomara que vocês tenham entendido as estruturas básicas da membrana plasmática e as estruturas de aderência, que vão unir cada uma dessas células, permitindo que essas células mantenham uma estrutura de tecido. Graças a essas estruturas, é que nós temos os nossos tecidos separadamente, todos eles bonitinhos, organizados. Então, você não vai puxar, bliscar uma pessoa, é claro, vai arrancar a opidade de carne dela. Por quê? Porque essas células vão estar extremamente unidas umas às outras, graças a essas estruturas que nós falamos aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esta videoaula e espero vocês de uma próxima vez. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.